Como prometido, séries de fantasia que eu gostava de ler, continuar a ler, ou começar em 2020. Algumas delas são séries que eu já comecei, outras nem por isso. Bem, a primeira é uma série que eu gostava de terminar em 2020, que é a Saga de Renai, do David Gamal. Supostamente eu, em 2019, deveria ter lido 6 livros da série, não sei se li ou não, pelo menos 3 li, até o momento em que gravei, mas faltam 3, não sei. É uma série que é um bocadinho sobre o povo de Renai e sobre as várias lutas que eles têm e sobre vários heróis que eles vão ter ao longo dos tempos. Eu gosto bastante da escrita do David Gamal e da onda de fantasia que estes livros têm. Eu aqui vou deixar as capas, vou-me focar essencialmente na capa do primeiro livro de cada uma destas séries. Uma série que eu quero começar em 2020, Wheel of Time, do Robert Jordan. Do qual eu tenho bastante curiosidade. Não sei se vou gostar da escrita do Robert Jordan, apesar de já ter ouvido coisas que é semelhante a Brandon Sanderson. Portanto, em princípio eu vou gostar, porque eu gostei do Brandon Sanderson. Ou do pouco que li do Brandon Sanderson. Eu tenho muita curiosidade pelo sistema de magia, pelo tipo de história que supostamente é, de tudo aquilo que eu já ouvi falar sobre ele. Portanto, é isso. The Dark Tower, de Stephen King. Quero ler a série toda, quero recomeçar e terminar. Também são só litos livros, portanto não é assim tanta coisa quanto isso. Eu já tinha lido o primeiro e o segundo livro e um conto. Minha intenção é recomeçar e depois mais para a cima irá falar sobre isso. Mas é um dos objetivos que eu tenho. Quarto, a Senhor dos Anéis. Porque 2020 significa, obviamente, mais uma leitura de Senhor dos Anéis. O que é que eu vou ler mais do Tolkien? Não sei, sinceramente, não sei. Por acaso gostava de abordar o The Lost Tales. Ou ir fazer a leitura do primeiro volume do The History of Middle-Earth, que está ligado a The Lost Tales e ao Silmarillion. Portanto, tinha que ler o The Lost Tales antes de ler esse livro. Não sei se será uma releitura da série toda e finalmente ler o último livro, o livro de contos. Ou se será apenas a leitura do livro de contos. Não sei. Ainda não sei. 6. Discworld do Terry Pratchett. Não há um número definido de livros que eu vou querer ler do Discworld. Discworld é aquilo que eu organicamente conseguir ler do autor. Confesso que gostava, tenho alguma curiosidade com a série Tiffany Hacking, que é uma das últimas séries do Discworld. Mas eu estava a tentar ler o Discworld mais ou menos para a ordem em que foi publicado. E por isso mesmo isso iria estragar-me o esquema. Mas, de qualquer maneira, eu quero ler a Tiffany Hacking, portanto... E também tenho alguma curiosidade com a série do Lip Von Wig. Acho que é assim que se diz o nome da personagem. Que começa com o Going Postal. Mas lá está. Não é daqueles outros que faz parte, mas para o final da série da Discworld. Por quê? Ah, porque eu neste momento não quero terminar a série das bruxas, que é uma série que eu gosto mais. Eu não quero que termine. Portanto, como eu não quero que termine? Não leio. É lógico. Só que não. Enfim. Sétimo. The Forseer Trilogy da Robin Hobb ou toda aquela série gigante que a Robin Hobb tem que mete o Fitz e o Bobo. Deixo-te a vir, lembrei-me do nome. Bom. A primeira a terminar será a The Forseer Trilogy. Porque sem terminar essa eu não posso seguir para as restantes. Eu li apenas. Só. E apenas o primeiro livro. Portanto. Isto tem muito o que dar a... 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 O de Dark Tower ou a Saga de Renai. Um deles começar esta. Porque os livros da Robin Hobb são bastante longos. E por isso mesmo não pode ser de qualquer maneira. Oito. Mistborn do Brandon Sanderson. Eu já li trilogia inicial que está traduzida para português. Depois existe uma... Mais uma série de livros que são passados vários anos, se não séculos, após a primeira trilogia. Eu já li o quarto e o quinto. Falta-me ler o sexto. Do qual eu já por engano comecei a ouvir. E que tinha spoilers para o quinto livro. Típico. É tão bom quando eu me engano. E começo a ouvir livros mais à frente do que eu quero a suporte. Enfim. Nono e décimo. São duas séries de Anne Rice. Do qual eu não quero terminar a série. Quero apenas ler o próximo livro. Uma das séries é The Lives of the Mayfair Witches. O segundo livro da série é o Lasher. E eu estou há dois anos para ler o livro. Acho que é há dois anos. Se não é há dois anos, devemos fingir que é há dois anos. Eu gostei imenso do primeiro livro. E tenho imensa curiosidade para saber o segundo. E o terceiro. Mas ainda não fiz. E o outro é o The Vampire Chronicles. Da Anne Rice. Que eu já li também o primeiro e o segundo livro. Tenho praticamente a série toda. Quase a série toda. E está na altura de... Porquê que eu ainda não li o terceiro? Muito por culpa da capa com que eu acabei. Porque eu detesto a capa do livro. O livro é o The Queen of the Damned. Que é o terceiro. E eu não percebo porque é que não... Para além desta coisa da capa. Eu não percebo porque é que não continuei a ler o livro. Porque o segundo livro acaba num cliffhanger. Que vai ser resolvido neste terceiro. Enfim. Há outros livros com outras prioridades que eu pus à frente. E pronto. A Anne Rice continua por ser lida. Peço-me primeiro acabar. O His Dark Materials. Isto às vezes tenho dificuldade em falar. Que é o... O The Settle Nives. Se é o segundo livro. Não. Eu não me falo dele. O terceiro livro. Que é o... O The Ember Spyglass. O Telescópio do Ambar. Quero terminar. Fechar o His Dark Materials. Para depois então potencialmente começar a ler os livros do Pob. Que é a nova... Penso que seja a trilogia do autor. Do qual tenho bastante curiosidade. E por último, décimo segundo. Samantha Shannon. Porque supostamente eu este ano era para ler o... Começar uma série da autora. Que agora não me estou a recordar os nomes sobre. Porque ali só estou a ver o segundo livro. E no terceiro. Consigo ver daqui? Tem. A série do Bone Season. Da Samantha Shannon. Eu não. Não comecei o livro. Portanto, estou na dúvida. Se vou eventualmente pegar nessa série da Samantha Shannon. Ou se vou ler o mais recente livro da autora. Que é o The Priory of the Orange Tree. Que eu acho que não é uma série. Portanto, não sei. Portanto, está só aqui Samantha Shannon. Irei pensar mais sobre o assunto. Quando o livro The Priory of the Orange Tree chegar... Ou não. Veremos. Eu depois irei falar mais sobre isso. Quando for apropriado. Que também estão a pensar de ler ou tentar terminar alguma série de fantasia durante o ano de 2020. Ou como é que gostam mais de ler séries. Gostam de ler todas de seguida. Gostam de ler pausadamente. Eu acho que uma parte das pessoas até gosta de ler é os livros de seguida para não esquecer de nada. Eu sou aquela pessoa que gosta de os ler pausadamente. Porque eu não quero que os livros terminei. Hã? Não? Portanto, talvez. Não sei. E é isto. Se já leram alguma destas séries e gostaram, digam-me nos comentários. Se ainda não leram alguma destas séries que gostavam de ler, digam-me também nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.